O Covid-19, o vírus, ele pode também fazer com que a pessoa tenha um AVC? Ele pode também chegar a esse ponto? O próprio vírus? Pode sim. Inclusive saiu recente um artigo sobre isso, onde fala das principais complicações neurológicas secundárias ao Covid-19. E uma delas são as complicações vasculares. Tanto a parte isquêmica pode acontecer, o AVC isquêmico secundário ao Covid, quanto o AVC hemorrágico também pode acontecer secundário ao Covid. É uma das principais complicações neurológicas do Covid-19. Quem tem maior risco? Exemplo, faixa etária, o mais jovem, o mais idoso, ou homens, ou mulheres? Enfim, quem tem maior risco para ter o AVC? Bom, assim, os principais fatores de risco de AVC, né? São pacientes idosos, né? Acima de 65 anos. Pacientes que têm morbidade, as principais delas são diabetes, pressão alta, hipertensos, certo? Pacientes que têm o colesterol aumentado, né? A hipercolesterolemia é um fator de risco importantíssimo para o AVC, certo? Pacientes que são tabagistas, né? É importante, é um fator de risco bem significativo também. Tem alguns artigos que relacionam bastante tabagismo e AVC, certo? Pacientes sedentários que não fazem atividade física, né? Pacientes tilistas, né? Que bebem e pacientes que usam drogas também. São esses os principais fatores de risco mesmo do AVC. Por isso, é tão importante isso, porque, assim, o nosso país é um país subdesenvolvido e a gente sabe, pelos estudos, que o AVC acomete mais esses países subdesenvolvidos, justamente porque não tem grandes ações na prevenção. E por não ter grandes ações na prevenção, então, a gente tem muitos pacientes com pressão alta que não compensam, né? Diabetes que eles não conseguem compensar. E isso acaba culminando num futuro AVC. Então, assim, é tão importante a gente agir na prevenção, tanto pelo próprio paciente, né? Para evitar os riscos dele, as sequelas dele, quanto para o custo, né? O custo financeiro para o Brasil é muito mais caro, né? Para o Brasil, ele manter o paciente pós-AVC. Porque é um paciente que não vai economicamente gerar renda, né? É um paciente que fica em casa, é um paciente que não trabalha, né? É um paciente que precisa fazer fisioterapias, precisa fazer fonoterapias, é um paciente que adoece mais, então eles internam mais, entendeu? Então, assim, a ação de prevenção dessas doenças é fundamental para a gente tentar um dia conseguir diminuir esses índices tão altos, né? Que a gente tem de AVC.